Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como você conseguir personagem grátis no Roblox Você vai clicar aqui, ó Você vai em loja Agora você vai em personagem E vai apertar esse botão aqui, onde está escrito preço E aí você vai ajustar o zero, até o zero Que vai ser o preço Ó, né? Zero, grátis Aplicar Pronto, e vai aparecer alguns personagens grátis pra você E dá pra você fazer isso com roupa Dá pra você fazer isso com acessório E é super legal isso Porque muitas pessoas não sabiam disso E agora tá sabendo Então dá pra você ter seu próprio personagem Sem pagar nada Aí eu dá pra colocar essa É tudo grátis Dá pra colocar essa aqui que eu tô E dá pra colocar essa Sidney Que é muito linda e muito elegante Então espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal E aí E aí E aí